Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 18 da prova de conhecimento específico. A questão diz assim, quando a água entra em ebulição, a pressão de 2 atm, o calor de vaporização é igual a 2,2 vezes 10⁶ joules por quilo e o ponto de ebulição é igual a 120 graus Celsius. Nessa pressão, um quilo de água possui volume de 1 vezes 10⁻³ metros cúbicos e um quilo de vapor d'água o volume de 0,801 metros cúbicos. Qual a variação da energia interna quando um quilo de água se transforma em um quilo de vapor na pressão de 2 atm? Seja 1 atm igual a 10⁵ newton por metro quadrado. Então, se a gente for fazer aqui a variação da energia interna, que é o que ele está pedindo para a gente calcular, a gente tem que lembrar que variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, eu tenho que calcular quanto que é o trabalho e quanto que é a quantidade de calor desse 1 quilo de água que ele está pedindo aí. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, trabalho não é igual a pressão vezes a variação de volume? E ele está falando, para a gente calcular isso tudo, na pressão de 2 atm. Então, eu posso dizer que o trabalho vai ser o quê? 2, só que a gente não vai usar atm, a gente vai usar newton por metro quadrado. Então, é 2 vezes 10⁵ newton por metro quadrado, vezes a variação de volume. De acordo com os dados da questão, o volume era de 1 vezes 10⁻³ e passou para 0,801. Então, a gente vai pegar o quê? O volume final, que é 0,801, e subtrair de 1 vezes 10⁻³, que é 0,001. Então, o trabalho vai ser a 2 vezes 10⁵, que multiplica 0,8, porque 0,801 menos 0,01 vai dar 0,8, beleza? Então, eu calculo o meu trabalho, que é o quê? 2 vezes 0,8, 1,6 vezes 10⁵ joules, beleza? Agora, eu vou calcular a quantidade de calor necessária para vaporizar esse quilo de água. Como a gente vai fazer isso? Q é igual a MLV, né? Então, Q é igual... A massa, ele falou que é 1 quilo, né? Só que ele disse que o latente de fusão, olha só, ele já deu aqui 2,2 vezes 10⁶ joules por quilo. Então, eu não preciso mudar a minha massa, eu posso já usar a massa em quilos. Vezes 2,2 vezes 10⁶. Então, eu sei que a quantidade de calor vai ser 2,2 vezes 10⁶ joules, certo? Agora, é só substituir aqui e resolver, ó. ΔU vai ser igual... Cara, olha só, aqui está 10⁶, aqui dá 10⁵. Então, eu vou escrever assim, ó, 22 vezes 10⁵, menos 1,6 vezes 10⁵. Então, ΔU vai ser 22 menos 1,6 vai me dar 20,4 vezes 10⁵ joules. Só que, se tu notar ali, ó, todas as respostas estão em quilojoules. Então, eu tenho que tirar dois zeros aqui. Então, vai ficar 2.040 vezes 10³, que é a mesma coisa que 2.040 quilojoules. Isso vai me dar a resposta na letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.